O Fetite Nos funerais de Antenho As capicuas gritavam E às escuras na cozinha Só as galinhas dormiam E às escuras na cozinha Só as galinhas dormiam O Fetite não tinha para parar Tão que há bom apetite Já a minha avó me dizia Olha que sopa arrefece Já a minha avó me dizia Olha que sopa arrefece Manolo era o rei do Fandango Do Fandanguilho picado Maria se fores ao baile Leva o casaco castanho Maria se fores ao baile Leva o casaco castanho O Fetite não tinha papeira Tão que há bom apetite Já a minha avó me dizia Olha que sopa arrefece O rei João era dos tesos Chamam-me João dos Quintos E lá da terra brasileira Vinham quintais do preto E lá da terra brasileira Vinham quintais do preto Em sumar somente sabe Que se interessa algum dia De lingotes e pimentas Ainda vamos ao fundo De lingotes e pimentas Ainda vamos ao fundo No Fetito não tinha papeira, não tancava um apetite. Já a minha avó me dizia, olha que a sopa arrefece. Já a minha avó me dizia, olha que a sopa arrefece. Lá para os reinos de Arábia, havia amêndoas aos cintos. Que grande rabalderia e a Palestina às escuras. Que grande rabalderia e a Palestina às escuras. Os sheikis israelitas, já que toca a mão na massa. Lembram-me os sheikis das fitas que dão porrada a quem passa. Lembram-me os sheikis das fitas que dão porrada a quem passa. O Fetito não tinha papeira, tudo tancava um apetite. Já a minha avó me dizia, olha que a sopa arrefece. Já a minha avó me dizia, olha que a sopa arrefece. O Fetito não tinha papeira, tudo tancava um aplicado. Mais como queira o perfil do� lê